Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed e dessa vez uma ótima notícia. Assassin's Creed Origins, um dos melhores, e na minha opinião pessoal, tá? O melhor game da franquia estará gratuito por tempo limitado. Isso mesmo! A partir de ter... ou melhor, sexta-feira agora, dia 19 de junho, você vai poder meter o terror no Egito Antigo, causando pra cima dos Malacatod sem miséria, até o dia 21. Essa oportunidade, pessoal, é disponível apenas pros jogadores de PC, tá? Pois é através da Uplay que você vai fazer o download e curtir muito do que esse jogão tem pra oferecer. Lembrando que o preload pode ser feito agora mesmo através do link que eu deixo na descrição pra vocês. Assassin's Creed Origins, ele conta a história de Bayek, um Medjay, onde na história do jogo já não tá tão na ativa como antes a proteger o faraó, e dedica aí sua vida em cuidar dos interesses da sua comunidade, a querida Siwa. Após um evento importante que acontece em determinado ponto do jogo, Bayek se vê obrigado a abandonar tudo e seguir por um caminho diferente, um caminho de vingança, onde, consequentemente, acaba por dar origem a tudo o que conhecemos hoje como assassino. Sim, é, galera, pra quem não conhece, né? Assim como o próprio nome diz, origem. O jogo aborda e nos conta o início da irmandade, o início do credo. Galera, na moralzinha, esse game vale cada centavo do seu suado dinheirinho. E de graça ainda, meu, se você tem PC, corre baixar pra jogar no dia 19. Se você já jogou, que tal rejogar então pra ficarmos esse final de semana todos na mesma página? Legal, né? Assim que você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, essa tela vai surgir pra vocês. Veja que aqui nós temos até mesmo os horários disponíveis. Anota aí. Na sexta-feira, a partir das 10 da manhã, você está liberado pra se aventurar no Egito e ficar disponível até as 17 horas do dia 21, beleza? Você vai clicar no botão PC. Agora, nessa tela, faça o seu login com seu usuário e sua senha. Caso você não tenha ainda, você pode optar por criar uma conta, beleza? Ou mesmo entrar com sua conta do Facebook, Xbox, Twitch ou PSN, beleza? Pronto! Assim que você logar, o jogo vai ser adicionado automaticamente na sua biblioteca de jogos da Uplay. Daqui pra frente, só abrir o aplicativo da Uplay e já instalar e, enfim, esperar dia 19 pra poder curtir. Vale lembrar de novo, ó, agora, neste momento, você já pode fazer o preload, beleza? Tudo muito simples, muito fácil, não tem o que errar. Dependendo aí do seu ritmo, né, e tempo disponível pra jogar, claro, quem sabe você não consegue zerar o game base, pelo menos nesses dias, não é verdade? Caso você queira comprar o jogo depois, tá? O seu safe será mantido, pessoal, olha que legal! O mesmo que aconteceu com Odyssey no último final de semana gratuito da franquia, vocês se lembram? Todo mundo jogou, foi legal pra caramba! Vale lembrar que o Origins, ele tá em promoção em todas as plataformas, galera. Pra galera dos consoles, da última vez, né, pessoal, foi pra gente, agora, é pros maninhos do PC, como eu falei. O game tá barato, tá? E caso tenham condições de pagar, repito, vale cada centavo. Comprem! Vale mesmo! Isso eu posso garantir pra vocês. Lembrando que nós temos muito conteúdo de Origins aqui no canal e fiquem à vontade pra nos procurar caso vocês tenham qualquer dúvida, combinado? É isso aí, pessoal! Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. O grupo do Telegram tá te esperando, comunidade no Amino também. E se você quer aprender um pouco mais sobre a lore da franquia, a sua oportunidade é essa. A página Assassin's Creed Brasil, a CBR tá te esperando. Todos os links na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Amém.